O primeiro lugar que eu vim trabalhar profissionalmente foi no Maranhão, que agora está completando 40 anos que eu estou trabalhando em pesquisa nessa região, justamente a partir desse trabalho. Mas não foi propriamente uma descoberta de uma vocação, foi uma contingência, uma série de contingências, nas quais eu me vi colocado nessa profissão. E certamente que esse período de prisão foi um período que eu amadureci, porque a gente discutia muito, tinha cursos e foi lá que eu descobri que eu entendia, quando eu via que tinha um que era um bom operário metalúrgico, um ferramenteiro, tinha outro que era muito bom no trabalho lá, tinha profissões. A cadeia foi um lugar que eu descobri que as pessoas tinham profissões e se auto-representavam por essas profissões e lá me coube ser professor. E professor, justamente, comecei a dar formação histórica, formação econômica, era a parte que me cabia nos cursos. Então, tinha um curso que funcionava todo dia. Então, na cadeia eu tinha a minha função. Tudo isso dentro de uma cela muito pequena. Nós éramos 20 ou 15, depois variava um pouco. E eu fui encontrando esse, me encontrei num métier de sociólogo, na cadeia, concretizando aquilo que eu podia fazer. Eu comecei a dar aula que eu não tinha nunca tido essa experiência. E a partir daí, a minha primeira experiência já foi aqui na região amazônica. Foi quando comecei num povoado de Terras de Preto, chamado de Terras de Preto. Eu fui morar com uma família, um povoado da beira-campo, que era uma antiga plantation de cana-de-açúcar, um antigo engenho, chamado Arequipá. E eu fui morar com uma família, uma família de descendentes dos ex-escravos, que moravam na beira-campo, próximo ao largo onde ficava a casa grande, chamada Sobrada. E vivendo com essa família, eu acho que eu me compreendi melhor também. Passou a confirmar em mim que, de fato, a antropologia, ou que se dizia que era antropologia, porque também são antropologias, talvez, mais de uma ciência, eu comecei a perceber que essa interação, observar os rituais, as regras de matrimônio, observar os rituais de iniciação, observar as práticas religiosas, observar a organização das famílias, observar a luta das famílias e o tipo de uso dos recursos. Eles usavam de uma maneira comum os recursos. Na frente dessas casas, havia campos, campos naturais que eram inundados no período chuvoso. Então, eu comecei a entender essas duas estações, essa sazonalidade, formando um tempo ecológico para o grupo e definindo a vida do grupo. Eu comecei a escrever isso e comecei também a ficar muito fascinado. Não sei se, às vezes, em alguns momentos, eu me imaginava mais um literato, em outros momentos, eu imaginava que o que eu estivesse fazendo podia ser convertido num trabalho científico. Então, eu me aproximei do trabalho científico um pouco tardiamente. Eu me aproximei já mais no pós-graduação, no mestrado. Já foi uma ruptura, às vezes, aparentemente, não tão profunda, porque tudo era ciências sociais, no fundo. Mas era uma ruptura profunda com a maneira de investigar, com o estilo de vida, com uma forma de fazer pesquisa, com respeito maior pelos informantes. Eu também, e coincidia também com a minha formação familiar, que eu tinha vindo de Minas, de uma região que foi o último baluarte contra o abolicionismo, foi o último lugar que o Barão de Cotegipe foi para fazer a campanha anti-abolicionista, para você ter ideia. Então, em pleno 1888, a cidade de onde eu venho era contra a abolição e de uma maneira muito forte, porque eram grandes proprietários de fazendas de café, que eram muitociosos, e eram extremamente conservadores, e de um racismo extremo. E uma coisa também que me aproximou disso foi que, quando eu cheguei nesses povoados, eu não me senti, no Maranhão, eu não me senti distante. Eu me senti muito ligado, eu senti uma familiaridade até que me causou estranheza no primeiro momento. Sem importar que não tivesse luz elétrica, que fossem casas de chão batido e cobertas de palha, de folhas de buritinho ou de babassu, e paredes também com ameaçadas, com folhas de babassu, não importava que as casas fossem assim, mas eu me senti extremamente à vontade, me senti numa familiaridade extrema com aquela situação. Eu sempre reportava, parecia que era uma continuidade, tinha uma continuidade estranha da minha infância com aquela situação. Então, eu achei que aquilo era vocação. Se eu pudesse definir, eu falei, eu acho que eu estou dentro de algo com o qual eu posso eu posso trabalhar, de algo com o qual eu posso fazer. Eu tinha vindo também de uma adolescência na minha cidade, que havia um tratamento muito racista com relação aos negros, e os negros eram muito fortes. E na casa dos meus avós, eu tinha, por assim dizer, dois irmãos de criação negros. Uma moça e um rapaz. Um mais ligado à área rural, com meu avô, e outro mais na cidade com a minha avó. E eu os vi sofrendo, foi a primeira vez que eu tive problemas com a polícia, eu tinha 15 anos, foi vendo que eles eram maltratados na fila do cinema, e eu fui me interpor, e acabamos todos na delegacia. Quer dizer, uma coisa assim, que quando cheguei lá nesse povoado, que eu vi todo mundo um dia indo à delegacia, eu fui com eles, eu tinha reencontrado comigo mesmo. Eu achei que eu tinha dado uma volta e me reencontrado comigo, que eu já tinha me visto daquela situação. Só que dessa segunda vez, quando eu estava aqui no Maranhão, que fui abordado pela Polícia Federal do próprio campo, eu tive muito medo. Eu nunca tive tanto, eu me senti assim, não é que eu estivesse tremendo, que na hora eu nunca tenho essa sensação. Mas eu senti um medo muito grande do que poderia acontecer. Eu sempre tive uma visão muito catastrofista de imaginar que eles podiam maltratar todas as pessoas. No entanto, era um vício mesmo do autoritarismo, da repressão, de intimidar as pessoas. Então, isso me animou um pouco a encarar a antropologia. Quer dizer, foi muito por essa via do conflito. E quando você estudava o grupo e podia entrar nos meandros do trabalho desse grupo, eu me senti aí um profissional em antropologia. E continuei trabalhando. E sempre continuei trabalhando autonomamente. Jamais fui funcionário público, somente por contrato ou por bolsa, mas nunca, não sou do quadro dos servidores públicos. Mantive-me autonomamente como antropólogo e só fazendo aquilo que eu achava que poderia fazer. Também estabeleci pra mim uma área de autonomia extrema em relação às minhas opções, ao que eu pudesse fazer.